e aí eu tenho três serviços o meu sempre aqui vila que eu vou ter que idólatra 26 minutos jogatinas e vocês eu tenho que o meu eu tenho um jogatina idola 40 tá completo mas hoje eu quero jogar o modo álcool outra tava jogando em off um pouquinho né eu só quero dar uma treinadinha jogando aqui o modo álcool é louco e talvez isso aqui vai dar vai dar ruim vai dar ruim vai dar pausa vou jogar um pouquinho aqui o modo álcool nossa velho cadê o bichão velho a tal o voz o braiki eu odeio esse bó eu odeio mais esse boss é no jogo normal jogando com a senhorita chenua chenua milady boazuda idol e aí eu tô me dando já começo a tomar dano bonito o álcool é fodão velho agora e caramba é que você pegar essa maneira eu lembro que você gostei com a chenua velho Porra Moral, vamos lá pra cima Ai porra, eu vou morrer Nós dois já estamos morrendo Porra Vou tomar um cuidadozinho Pra não morrer nele Eu só tenho 64 de HP Vai, vai, vai Pelo amor de Deus, não fica lento Fica aí seu otário Ai meu Deus, tô com medo de morrer Esse aqui vai ser um game bonito Pelo menos eu tentei, né, vai jogar com o Albus aqui Derrotando o Braikyura Vou tomar um game bonito O Braikyura é um dos bosses Que eu odeio no Order of Glass Meu pai do céu, Albus, pula Não Não O que? O que?